Amantes do automobilismo virtual, sejam bem-vindos ao canal Dicas F1 2019, eu sou o Zaka, tudo bem com vocês e vamos para esse vídeo completinho na semana, falando sobre muitas coisas, tá? Dei uma voltinha aí num evento único que a gente criou aqui no GP do México em 2019 e também no 2018, sempre estamos voltando aí em grupo, um dia para a gente brincar e testar e normalmente fazendo grid aí, baseado ali no tempo que você tem na tomada de tempo, ou seja, já cria um grid editado e vocês vão ver na continuação desse vídeo aí também, setups para o GP do México, aqui de pista seca e pista molhada, vou falar um pouquinho dessa pilotagem aí, também falando um pouquinho, explicando um pouquinho sobre a oscilação de temperaturas de pneus, quando que você perde um pouco a aderência no meio da volta, num trecho da pista, quando os pneus se resfriam e também falar sobre a nova atualização que rolou essa semana aí de 1.8 GB, tanto para o PS4 como PC para o Xbox One no F1 2019, agora você pode ir fantasiado de bruxinha, vai pagar aí uns R$ 18,50 para ter esse pack aí com novas pinturas ali, o capacete, botar uma abóbora na cabeça para andar aqui no game, além disso também vamos mostrar, claro, né, a semana aí com os recordes batidos, dos novos recordes batidos nos circuitos aqui entre os brasileiros, já chegamos aí a 540 pilotos, estamos aí abrindo o principal da atualização, agora entrou aí o Albon, né, no lugar do Gasly, na RBR, eles tinham prometido no final da temporada, até que atualizaram bem antes, né, trocaram ali de roupa os pilotos, e agora você tem aí o Gasly na Toro Rosso, ele que está andando bem, eu acho que ele andava de Toro Rosso naquela RBR, né, o carro, o melhor carro era para o Max Westup, não sei vocês aí, vocês podem opinar aí nos comentários sobre essa polêmica, está aí o carro do Halloween, né, essa é a principal pintura aí, do pack que você vai comprar ali, vai ter as vestimentas aí, o capacete de abóbora que você vai poder verificar, vamos passar aqui, ponto a ponto, o que teve nessa atualização. Aí nós tivemos aí a inclusão, como visto, na divulgação 1.15, além do Alex Albon e do PR Gasly, como já falamos, houve uma variação na performance de largada da inteligência artificial, estava muito comum também, todos os carros da IA largavam muito juntos, muito iguais, então isso vai modificar um pouquinho, vai ter ali o pessoal errando, largada, quem sabe até piloto queimando largada, isso aí eu não tenho certeza para levar a punição, menos o Vettel, não é o Vettel da Ferrari, não. Lógica também de transferência dos pilotos no meio da temporada corrigida, estava acontecendo muito de você sair do mandado embora de uma equipe e voltar para ela mesmo dentro da temporada. Temos também ali a adição das opções de ativar a transferência de pilotos ou limitar somente a transferências fora da temporada, correção também de gráficos também relacionados ao PC, alguns problemas de placas, quebra de quadros, também os carros fantasmas, serão sobrepostos em sessões online, que estava meio acontecendo o cara voltar em cima da hora e aconteceram alguns bugs, alguns acidentes aí nas partidas de multiplayer. O companheiro também de equipe agora pode ser selecionado no início do modo carreira, também as penalidades do grid, agora pode ser visto no resumo do grid antes da corrida, é interessante também essa parte, modificação do jogo. Jogadores não podem mais entrar novamente em uma equipe na qual foram demitidos, como eu disse ali em cima. E os 26 itens de personalização desse pack do Halloween aí, você vai poder virar ali uma bruxia, um carrinho fantasma da Fórmula 1 e correções de estabilidade, como eles sempre dizem no final de cada atualização. Agora vamos falar de setup aí para o GP do México, GP do México oficial aí, vamos ver aqui os tempos dos melhores pilotos ranqueados aqui no circuito do México. Vamos aí para o setup sem assistência nenhuma aqui do BRT Mateus II, o setup do Pedro Henrique para a 02, você pode encontrar no vídeo anterior aqui no canal. Estamos aí ele usando 5 e 6, vocês vão ver que os pilotos variam bastante de aerodinâmica, já que não tem mais o lastro, né? Aquela distribuição de peso para frente e traseira do carro e isso faz com que cada um use ali a sua aerodinâmica apropriada, torne o carro um pouco mais agressivo, saia de frente e de traseira, se bem que as configurações de aerodinâmica são bem medianas, aí para o TT ele deixando também nas condições medianas, as medições para pressão de pneu. Esse é o tempo do BRT Mateus que corre lá na Liga Pro Race. Vamos aqui outro piloto, ó, esse que usa assistência de tração média ali, usa câmbio manual e freio ABS. Ebert Santana, correndo em várias ligas aí, Ebert Santana, quem não conhece está andando muito bem, piloto muito rápido, usando uma configuração um pouquinho diferente ali, com menos asa, valorizando um pouco mais as retas ali do circuito do México, ele que tem a maior reta da Fórmula 1. E também ali deixando o carro nas barras estabilizadoras com medição intermediária, ele não exagerando muito nas barras, tentando criar um carro um pouco mais seguro na forma de fazer curva. Esse circuito tem aqueles S complicados ali que dão muita punição. Vamos descer aqui um piloto que usa todas as assistências possíveis. Aqui na posição, temos aqui o Thales Califf, não vamos aqui o Clemerson, vamos ver o Clemerson com todas as assistências. E vejam como ele muda ali, algumas configurações dele, um pouco mais de asa do que outros pilotos. Deixa ali no diferencial, ainda na 50 barra 70, tem gente que deixa 75 no inativo, ou 65. Ali na cambagem, deixa tudo no máximo e no mínimo, padrão. E a estabilizadora, ele subiu um pouquinho, comparando com outros pilotos. Vamos para o molhado também, vamos ver aqui as configurações de chuva, e são interessantes, e um macete que você pode já começar a usar aí para setup da chuva ali, tanto tomada de tempo, como para corrida e qualificação. Huckenberg aí é o melhor tempo brasileiro, usando ali algumas assistências. Vamos ver, eu verificar aqui os ajustes dele. E é sempre bom atentar para isso, essas modificações do seco para o molhado. Então, colocando bastante asa na traseira, é um circuito de alta velocidade, principalmente na parte ali que você perde muito tempo dos S, e corre muito risco de punição. O Hulk, ele costuma usar a cambagem um pouquinho mais para baixo, diferente do que o pessoal usa de padrão. E na suspensão, ele não está usando muito alta, o que é diferente de alguns pilotos que costumam usar 11x11 ali, na altura da suspensão, que conta muito para a chuva. Vamos verificar o outro piloto aqui, Paulo Juca, sem nenhuma assistência. Vamos para o Paulo Juca, tem o Júnior Mello. Já tem vídeo aí também do Júnior Mello aparecendo com o setup dele, que eu fiz sobre RS na chuva. Então, vocês podem conferir o setup lá do Júnior Mello também. Usando 11 na traseira também de aerodinâmica. Ali, diferencial na chuva, é sempre bom usar o ativo baixo, né? Para o carro não patinar quando pegar zebra, ou se estiver saindo de curva. Aí a cambagem ele deixou padrão, não deixou como deixou ali o Huckenberg. E vocês viram ali como a suspensão dele muda bastante. E também ele não diminuiu tudo na pressão aí, para ter todo o pneu ali, contato com o asfalto. Total, ele não deixou o Paulo Juca ali sem assistência. Colocou um pouquinho mais para cima. Vamos ver mais um aqui, usando as assistências. Todas as assistências aqui, para você conferir, você que anda ainda com ajudas. Olha como ele não coloca 9, ele coloca 9, não 11, né? Na aerodinâmica. Deixou bem embaixo também ali a inativa, que facilita para a entrada de curva. A suspensão ali, como eu disse, 10 e 11, né? Não deixou 11 e 11, mas deixou bem alta. E a pressão de pneu ele deixou um pouquinho mais de cima ali. Agora vamos dar uma voltinha aqui, para falar um pouquinho sobre temperatura de pneus. Eu estava andando nesse evento único que a gente fez aí no 2019, 50%. Já estava no final, estava em perseguição ao piloto Sergiles ali. Fui tirando o tempo ali, andando de Williams. E você, vão observar que eu vou controlando ali o RS, né? Economizando para usar ele o máximo. Já tinha usado bastante mistura para fazer uma prova de recuperação. Tinha quebrado o bico nessa corrida aí por duas vezes, sozinho. Não teve nenhuma colisão contra o piloto. E ali já beirando, né? Aos 35, 40% o desgaste do pneu amarelo. Que é o pneu que mais sofre concilação de temperatura. Os pneus que em temperatura baixa, os brancos, sofrem muito. Uma estratégia de corrida. É praticamente uma corrida para você fazer uma parada. E depois ter sentido algum acidente. Mas numa trajetória aí normal, nesse Fórmula 1 2019. Você faz ali uma estratégia com pneus amarelos e vermelhos. E no GP do México, você tem muito problema de aderência com o pneu vermelho. O pneu que é mais rápido. Faz volta rápida ali no começo. Mas você tem muito problema de aderência. Por conta dessas curvas que eu estou chegando agora. Essas curvas de média e alta ali. Você aumenta muito a temperatura. O pneu também aumenta muito na frenagem forte. Você tem aumento de temperatura de pneu quando você tira o ABS. Mas quando você arrasta muito o carro, distraciona. É tendência a subir a temperatura. Aí na reta resfria. Ela baixa perto dos 90 graus ali. A parte extrema do pneu também muda muito com a cambagem. Mas pouca gente modifica a cambagem no Fórmula 1. E outros simuladores mais complexos. Talvez você sente mais essa parte de cambagem. No Fórmula 1 quase todo mundo deixa tudo no máximo ali. O tom e no mínimo. Vocês vão observar também. Eu tento recuperar ali a temperatura de pneu. Na reta é óbvio. Na reta o pneu resfria. E aí facilita um pouco a sua aderência. Mas na curva sobe muito. Então para você não subir muito a aderência. O ideal é sempre desacelerar antes de frear. Isso faz com que você economize um pouco de combustível também. Esses circuitos aí. Como aí. Primeira tomada ali de curva. A segunda parte de reta. É onde você deve valorizar. Então não adianta você querer ser rápido ali naquela sequência de curvas. Você tem que preparar o carro para sair bem. E aproveitar a velocidade final da reta aí. Que é um ponto de frenagem forte agora aí. Tomar cuidado com essa zebra. E quanto mais você espalha com o carro. Mais a temperatura sobe a 100 graus. Aí quando você vai chegar ali. Perto daquela sequência de S's. Agora aí ó. Que eu vou chegar. Aí você vai ter muita dificuldade com a aderência. E às vezes você não entende. Que o carro sai muito de frente. Que espalha. Cai de uma zebra para outra. Ou ao mesmo nesse ponto aí. Você tira um pouquinho o pé. Para depois entrar bem nesse S. E conseguir o máximo de tração e velocidade final nessa reta. Ajuda muito a ultrapassar. Inclusive eu espero que o jogo atualize. Agora vai ser um novo ponto de DRS na corrida. Que está acontecendo no GP oficial da Fórmula 1. Vai ter o DRS liberando aquela ponta ali. Aquela outra reta ali curtinha. Que é muito importante também fazer ultrapassagem. Perigosa. Vai render muita polêmica nessa corrida. Pode ter certeza. E eu até nas partidas online. Daí. Essas voltas que eu fiz. Agora eu vou abrir a última. Já com o pneu bastante desgastado. Andei bastante volta com esse pneu. E o amarelo. Como eu disse. Ele oscila muito a temperatura. Oscila muito a adereza. É um pneu que oscila muito. Entre o mínimo e o máximo de temperatura. O vermelho. Ele super aquece quando você anda muito rápido. Desgasta ele por mais voltas. Normalmente em corrida dura. Em média. De 4 a 9 voltas. Às vezes você consegue chegar a 11 voltas com o pneu vermelho. Também depende, claro. Da durabilidade do circuito. Estou falando de 50%. Corrida de 50%. Que é o que corre a maioria. Todo mundo aí. Essa corrida foi vencida aí pelo brasileiro. Lá de Portugal. Luno. O Jota Jota 8. Uma bela corrida. E a galera andou muito bem aí nesse evento. Treinou bastante. Com tomada de tempo. Como eu disse. Esse glide foi editado. Então o piloto que estivesse melhor. Volta na tomada de tempo. E largava na frente. Não tinha qualificação. E aí. Aquele que treinou mais. Foi mais constante. Se adaptou também para o treino de corrida. Setup de corrida. Foi bem nessa prova. Eu vou para encerrar aí a corrida. Sempre de olho na temperatura dos pneus. Porque às vezes você não erra a tomada ali. A frenagem. A entrada de curva. Às vezes é o desgaste do pneu. E também a temperatura alta. Que faz com que o seu carro saia do trilho. Saia do traçado ideal ali. E para encerrar esse vídeo. Como toda semana. A gente vai mostrar para vocês aí. A tomada de tempo. A tomada de tempo. Os melhores pilotos. Os tempos registrados na tomada de tempo. Por isso não esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like. São poucos os canais que falam sobre tutorial no jogo. E eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Para ajudar a gente aqui. O Pedro Henrique é o primeiro. Primeiro colocado aqui no GP da Austrália. E a gente vai destacar essa semana. Sobre a diferença do setup padrão. Como é o Real XP. Kleber Tupete. Que é o melhor piloto ali. Com o setup padrão no molhado na Austrália. E no molhado nós temos aí o BRT Matheus. Como o melhor tempo agora. E a gente vai ver setup padrão na chuva. Só o Vlad Cruz lá da FBAV. Ele é de Minas Gerais. Ele é na P24. Vamos destacar também os pilotos que fazem. Chuver aí com o setup padrão. No jogo. Pedro Henrique ainda é o melhor tempo no Bahrein. E nós vamos ver o Samuca aí de Goiânia. E o Atu Samuca ali. Entre os primeiros com o setup padrão. Aparecendo no top 10. O Ruckenberg é o melhor no molhado. E nós vamos ver aí a volta no lado. Não tem ninguém com tempo registrado aqui no Brasil. Pelo menos nessa listagem aí de 540 pilotos. No setup na chuva. Com volta validada aí. Pedro Henrique na China. Tem o melhor tempo aí. Com o setup de pista seca. E nós vamos ver ali o Amadeus Galvão e o Samuca. Entre os primeiros brasileiros com o setup padrão. Niko Ruckenberg é o melhor na chuva. E o Vlad Cruz aparece com o setup padrão. Em Baku no Azerbaijão. Que precisa de um setup bom aí. Tem as retas longas. Rodrigo Extreme é o novo recordista. Um 37.221. E o Samuca aparece ali no P6. Vamos também comentar no final do vídeo aqui. Sobre o piloto que tem mais recordes aí. Com o setup padrão. O Borjão aparecendo aí com o setup padrão. No Azerbaijão na chuva. E temos também na Espanha. Em Barcelona. Catalunha. Pedro Henrique ainda é o tempo a ser batido. O Elk chegando muito pertinho dele ali. Ainda uns 5 décimos atrás. E Gustavo Ariel tem um tempo antigo aí. O brasileiro que anda de kart. Gustavo Ariel no PC. Isso. Setup padrão. Ruckenberg no molhado. É o melhor tempo. E não aparecendo na P11. O Vlad Cruz com o setup padrão aí. Em Barcelona no molhado. Em Mônaco. No pista seca. Pedro Henrique. É o melhor tempo. Com 1.8704. E nós vamos ver com o setup padrão ali. O setup padrão. O Gustavo. O Vlad Cruz. Na P16. Ruckenberg é o melhor no molhado novamente. Aí o recordista do GP de Mônaco. Eu vou aparecer ele no P22. E o Néo Fernandes aparece com o setup padrão aí. Como o melhor tempo. No Canadá em pista seca. Nós temos o Pedro Henrique. Seguido ali do Caixão. Colado nele. No circuito de Montreal. Caixão que gosta muito de andar nesse circuito aí. E vamos ver com o setup padrão. Lá embaixo. O Vlad Cruz. Claro que outros pilotos que usam setup. Acabam pagando o tempo de setup padrão. O Canadá. Na chuva. Tem o Matheus Gregório agora com o melhor tempo. Vamos ver só o Fernando Santos lá na P44. Com o setup padrão na chuva. Precisa de um setupzinho. E muda ali. Mas na verdade pouca gente faz ali. Para fazer o recorde de volta. É mais para acertar o carro na chuva mesmo. Faz o setup padrão. Pedro Henrique. 1.29.0.40. É o melhor tempo. E o Hebert Santana. O Hebert Ana ali. Aparece entre os melhores com o setup padrão. Vamos passar direto agora para o GP da Áustria. Em pista seca. Nós temos o Pedro Henrique. Com o único andar na casa de 1.3. E o Calinhos aí. Ele sim. É o cara que tem ali na maioria dos tempos. Com o setup padrão. Bem colocado. No setup padrão. Nico Hickenberg aparece ali como o melhor na chuva. E o Luiz Hortz que anda bem. Também ali no molhado. Aparecendo com o setup fechado. Estamos aí com o Rodrigo Extreme. O novo recordista. 1.26.2.9. Bateu o tempo do Pedro Henrique. É o recordista no GP de Silverstone. O Calinhos aparece com o melhor tempo. O setup padrão na chuva. Olha só aí. Voando na chuva. Ele que treinou. Gosta muito do circuito aí o Calinhos. Lá do Rio de Janeiro. Na Alemanha. Pista seca. Pedro Henrique é o melhor tempo. 1.10.360. E o Calinhos aí. Novamente aparecendo ali no P5. Um setup padrão. Andando muito bem. Aí o Calinhos. Clangel ali. É o melhor tempo. Agora no molhado. Tá. C. Rangel. E aparece no P10. Setup padrão ali. Ele que tem seu canal no Twitch. De stream. O Ednub. Rodrigo Extreme. Com 1.14.904. Ali o melhor tempo. Calinhos. Novamente aparecendo aí. Agora na P13. Na Hungria. Com setup de pista seca. E o Garo Ring. Niko Ruckenberg. Aparece com 1.30. 5.5.3. E o Calinhos também aparece. Com o melhor setup padrão. Na Bélgica. Em Spa. Rodrigo Extreme. É o novo recordista. Passou aí o Pedro Henrique. Ele também corre. De setup. De controle. Só que normalmente ele usa ABS. E no P21. Aparece o Calinhos ali. Com setup padrão. Na Bélgica. Ruckenberg. Ganha o melhor tempo. Vamos descer aqui. Para ver se a gente acha. O padrão é o FBA. Viva lá de Cruz. Ali de Minas Gerais. Tá aí. Na Bélgica. No molhado. Na Itália. O Pedro Henrique. Ainda é o tempo a ser batido. O Kleber. Tupete ali. Encostando nele. Conseguiu o mesmo tempo. Um 18.915. BRT Matheus aparecendo ali. Com setup padrão. Niko Ruckenberg. O melhor tempo. O Ednamb aparece aí na chuva também. De Ferrari. Com setup padrão. Lá no Marina Bay. Street Circuit. O circuito tá aí. Singapura. Pedro Henrique. É o melhor colado ali. Com o Rodrigo Extreme. O Vogue Grandias aparecendo com o setup padrão lá da Loft. Niko Ruckenberg na primeira posição. O F1BR. O Azevedo que anda muito. Também aparecendo colado. O Garotinho ali com o setup padrão. No circuito. No molhado. Na Rússia. Pedro Henrique. Ainda o Paz. Aero 2. Aí com 37.82. O Samuca apareceu com o setup padrão. O Niko Ruckenberg. É o melhor tempo. Na chuva. Costinha. Lá de Portugal. Tá aí com 14.148. Com o setup padrão. No circuito. No Japão. Nós vamos com pista seca. Rodrigo Extreme. Aí bateu o tempo também. Do Pedro Henrique. Andando muito. O Rodrigo Extreme. Pegou firme aí. No tomada de tempo. Samuca com 17. Muitos recordes atualizados. Aqui o Samuca com padrão. O Rodrigo Extreme na chuva. Também andando bem. Aí no circuito de Suzuka. Se empenhando bastante. E é legal olhar o canal ali do Rodrigo. Tem umas voltas boas ali com o setup. Você pode também conferir e testar. E o Rani Wester é o único com o setup padrão. E ainda a volta é anulada. No circuito da vez. GP do México. Ainda. O Pedro Henrique. Como vocês viram ali no início do vídeo. O PRT Matheus. A gente copiou o setup dele. Aparece na segunda posição. Mas aparece bastante gente aí com o setup padrão. No GP do México. É um circuito que embora tenha aquela reta longa. Ou você precisa de aerodinâmica. E vou passar todo mundo aí. Que estiver passando ali. O Felipe. Que vai participar do ForFan com a gente essa semana. Tem aí o Nilson Santos aparecendo. O Bonfante. Muita gente conhecida do AV. Entre os tempos registrados no México. A gente tem mais de 150. Se não me engano. Perto de 150 pilotos. Com tempos registrados. Aí 145. Gui Barreto. Fechando a listagem ali. E no GP. No molhado. Temos aí o Nico Huckenberg. Com o Mikael. Na P6. Com setup padrão. Nos Estados Unidos. Pista seca. Temos aí o Pedro Henrique. Com um 30. Meia sete oito. Aí dá um tempo para ser batido. Colado ali com o Nico Huckenberg. Temos com setup padrão. Mas desce muito. Para achar um setup padrão. E no GP dos Estados Unidos. Vamos achar só lá o Elton. Elton. Ali. Aparecendo. Entre os brasileiros. Melhores colocados. No molhado. Nico Huckenberg. Vai ganhar o melhor tempo ainda. O Igor Santos. Aparece aí. Com setup padrão ali. O mais rápido. No Brasil. GP de Interlagos. O tempo ainda. Agora a ser batido. Aí Pedro Henrique. Com sete. Oito. Oito. Nove. Dois. Um ótimo tempo dele registrado. No Brasil. Precisa de um setup. Meio mandar de setup padrão. É complicado. Vocês vão ver. Aí todo mundo passando. Tem ali o Ericult. Também. O Negão. Aí aparecendo na posição. Com setup padrão. Apenas no posição. Sessenta e sete. Nico Huckenberg. É o melhor tempo no molhado. E nós vamos ver aí o Adnambi. Com setup padrão. Algumas ligas fecham. Não é o setup. E aí. Você acaba treinando. Não tomar de tempo com o setup. Ali vai pegar os pontos de frenagem. Ali. Fazer o melhor traçado. Pedro Henrique. Fechando a listagem. Abu Dhabi. É o melhor tempo. E com o setup padrão. Nós vamos ver o Bojão Daniel. Galera. Muito obrigado. Se inscrevam no canal. Não se esqueça disso. Setenta por cento. Os jogadores entram aqui no canal. Verificam o setup ali. Ou ajuda de tutorial. E depois abandonam o canal. Não se inscreve. Se inscrevam. Porque é poucos canais que fazem aí. Tutoriais de dicas para iniciantes. Aqui no Fórmula 1 do 19. Eu conto muito com a ajuda de você. O canal Nomantiza. É totalmente aí. Um canal colaborador. Para ajudar ali. Quem está começando a jogar o game. E também mostrando e destacando. Os melhores pilotos aí. Do AV brasileiro. Um grande abraço a todos. E até a próxima.